A escalação na tela pra você, Paulinho Sananduva, manda a sua equipe assim, com os iniciais 2, Jackson, 5, Peru, 13, Juninho, 27, Ernesto, 32, Ian Essa é a escalação, então, os iniciais da equipe do Joaçaba Vamos pro outro lado, o Moarama vem assim Ney Victor manda a quadra 3, Assis Braga, que também conhecido ali como Assis 55, Mura, 4, Léo Café, 11, Dudu, 23, Felipinho Esses aí os iniciais da equipe do Moarama, que joga fora de casa, encarando a equipe do Joaçaba Nesse tom preponderante azul, a equipe do Joaçaba, com o uniforme totalmente na cor branca Vamos lá pro jogo, você ligadaço aqui na emoção do futsal, vamos nessa Estarei ao lado de Paulinho, japonês, transmitindo a emoção de mais um jogo da Liga Nacional de Futsal, 20 e 21 A saída já com a equipe do Moarama, tenta uma ligação rápida, já sai do gol, o Jackson, toca de cabeça na bola O Peru levou, passou o pé em cima dela, ele bate e desvira o meio do caminho É uma grande jogada do capitão, da equipe do Joaçaba Aí a retomada de bola do Ian, toca mais atrás, olha a chance do Ernesto, tocou na trave e sobrou Gol de Ian É do Joaçaba Caprichosamente ela pega no pé da trave direita e aí sobra Com perfeição para o Ian colocar no fundo da rede, olha aí A pressão, Ian tocou, a finalização do Ernesto ainda deu defesa do Assis, mas aí o Ian ficou tranquilaço, acompanhou e teve o mérito por isso Fruto da pressão da equipe do Joaçaba, né? Como a gente já falou aqui, característica Roubou a bola do Felipinho, né? Que tentou dar um toque ali de letra O Ian pressionando, a bola sobra ali pro Ernesto, que tentou uma batida ali colocada no canto esquerdo Aí a equipe do Moarama tenta sair, Assis, tenta um passe mais à frente A bola volta pra quadra ofensiva de novo, olha o Joaçaba chegando pra tentar mais um Assis faz a defesa na finalização do Ernesto Volta com a equipe do Joaçaba que vai pra cima Ímpeto ofensivo total da equipe que joga em casa Ernesto aí tentou contra a marcação, Léo Café Deu bote perfeito, retomou, essa bola volta mais atrás Aí tenta se armar com tranquilidade a equipe do Moarama Bola na direita agora com o Léo Café Traz pro meio com a canhota, dá o passe mais atrás Acionando pra jogar o Dudu, bola tocada mais à frente Tenta o giro, o Mura, devolve com o Léo Café De novo mais atrás com o Felipinho, acelera esses passes Não guardam posições os jogadores da equipe do Moarama Vão praticando o rodízio pra confundir a marcação Dudu com a canhota, tenta uma diagonal longa E eu conversava com o Paulinho e o Senanduva antes do jogo É isso que a equipe do Moarama tá tentando, né? Bola tocada na ala direita Carapiar Leva essa bola, vai pra cima Balançou, tocou no meio, entrou no pivô Giro e a defesaça do Jackson E de novo o Vini Tá jogando demais, mas o Jackson faz uma linda defesa A jogada toda foi boa Carapiar que tinha ala livre, né? Ameaçou, enfrentou Tem falta, primeira falta cometida pela equipe do Moarama É o que a gente falou, a equipe do Moarama Na sua defesa tá muito bem, né? O gol que a gente viu a favor da equipe do Joaçaba Foi num erro de saída de bola Mas na marcação a equipe do Moarama tá muito bem Vamos lá pra cobrança Enquadra o Ian O Peru também está em quadra Juninho Paulista tá por lá Vamos ver essa movimentação Ian, rolada pra trás, vem o chute E a defesa do Assis! É o que a gente falou, Juninho Paulista, né? É um belo jogador, canhoto, né? Tem bom chute E uma bela defesa do Assis Que pancada o Assis Juninho Paulista Peru bateu e o Assis pega A movimentação O Peru bate o Assis Estica pra colocar essa bola pra fora Tá aí o capitão da equipe do Joaçaba Levando a devolução com o Juninho Paulista Pressionado, acabou perdendo Olha a equipe do Moarama Chegando a pancada E ela vai pra fora Retomada rapidíssima e o chutaço No vacilo da equipe do Joaçaba Bem, a equipe do Moarama subiu no tempo, né? Foram subindo pouco a pouco Todo mundo subiu juntos, né? Não ficou aquela... Não ficou desorganizado Um sobe, outro não sobe, né? Então bem o cara apiar marcando Subindo, metendo o pé na bola na primeira linha E esse chute cruzado, né? Passou ali à esquerda do Jackson Chutaço Jogada, o erro A retomada agora do Joaçaba Num bom contra-ataque Se joga na bola o Augusto E toca pra fora Um passe diagonal pra ele Ele se jogou De carrinho Talvez tenha sido isso Que evitou da bola Ele com mais precisão no gol No passe Você marca lá atrás Você tá armado pro bote Olha que lindo o lance A finalização Gol É do Moarama Pra deixar tudo igual No finalzinho da primeira etapa Olha como fez linda jogar do Vini Aí ele rolou pra trás Veio o Dudu Enchendo o pé E essa bola estufa a rede Tudo igual em Santa Catarina É aquele gol que a gente chama Do segundo bate, né Raoni? O jogador que passa a bola pro pivô Ele sai numa diagonal E aí vem um canhoto pra bater O Vini muito bem Segurou no tempo O Dudu Veio equilibrado Com bastante gente na frente do Jackson Um chute seco, né? Um golaço da equipe do Moarama Numa jogada coletiva Vamos lá A saída dessa vez É da equipe do Joaçaba Começando A segunda etapa Ernesto Já dá o passe Com Juninho Paulista Ela chega no Peru Já devolve com Juninho Paulista Parou no centro de quadra Acompanhado de pertinho Pelo Augusto Na marcação Ian Tenta o passe mais à frente Bola retoma Aos pés do Juninho Paulista Peru De novo com Ian Se deslocando pela ala direita Tenta o passe pelo meio Chega a marcação Tira, volta de graça Com a equipe do Joaçaba Vai do gol Vamos ver o que ele faz Ele bate Arrasante por baixo O que faz para a marcação Recuperar Contra a golpe Ernesto Está de frente Bateu Gol Do Joaçaba É de Ernesto É isso, garoto Foi bem na dedicatória Ficou de frente Encheu o pé Para fazer o segundo Começou nesse chute Do Assis aí Estava ligadaço o Ernesto Desde a quadra de defesa Paulinho É, o lance Começou com o chute Do Assis Que a bola foi no Peru O Peru acabou cortando A bola ali Que acabou sobrando Para o Ernesto Teve uma superioridade Mas ninguém foi na bola Os dois jogadores Do Moarama Deixaram o Ernesto Invadir O Mura Que ficou na frente Da bola Acabou tapando A visão do Assis E o Ernesto Acerta um belo chute Cruzado E ainda passou Debaixo das pernas Do Mura Acabou matando Do goleiro Assis Tocada para trás Aí o arremate Para o gol Assis coloca Pela linha de fundo Bola para fora É com o Igor O Igor já é um pivô De referência A bola entrou no Igor Bola voltou para trás Bola lá para outra ala Para a finalização Da equipe do Joa Saba Aquela cavada O voleio para o gol A pancada do Vico De novo o Assis pega Jogada bastante tradicional Do nosso futsal Aquela cavada Lá na outra ala Bem o Vico E bem o Assis também A cobrança Juninho Mota Rolada curtinha Lindo Come em cima da marcação A batida A defesa do Assis Bela defesa do goleiro Da equipe do Moarama agora O jogador do Moarama Que ficou caído A arbitragem Deixou seguir o lance E ali Está tendo uma Uma disputa boa Ali entre o Léo Café E a bancada Juninho Mota Balançou Tocou essa bola para trás Peru Juninho Mota Acelerou Pisou nela Já tocou Vem o Ian Lindo O corte trouxe para a esquerda Bateu Disparou na marcação Juninho Mota Está de frente Bate para o gol 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 do Joaçaba É de Juninho Mota A bola sobrou para ele E sobrou num espaço Que ficou lindo para a finalização Ele chega batendo firme No cantinho do Assis Três para o Joaçaba Um para o Ubu Arama Chegou de bico Juninho Mota Até porque a bola Veio meio que dividida Chutou de bico Mas o lance Começou aqui com o Ian Um desajuste Da defesa da equipe Do Marama Chegaram atrasados No Ian O Ian Fez o drible Ameaçou chutar de direita Cortou para a esquerda Aí o rebote O cara Acabou tocando na bola Ali meio que sem tensão Vem o Joaçaba De novo Vai trocando passes Agora com Ernesto Ernesto com Peru Bom passe Na lá direita Juninho Paulista Levou Bateu na trave Explode na trave Ela volta agora com o Peru O Joaçaba Vai ditando o ritmo do jogo E abre uma boa vantagem E agora para o lado Do Moarama Paulinho japonês Qual análise deve ser feita Pelo Ney Victor Para melhorar Buscar esse empate Briga Léo Café Bateu travado Tenta a jogada Dentro da área Ouviu o toque É pênalti É a arbitragem Está marcando Penalidade Para a equipe Do Moarama O toque Foi do Ernesto Vamos ver A sequência Do lance Primeiro O início dele O Ernesto Chega para dar O combate Em cima Do Léo Café Léo Café Disputa Ah Ali o toque O Ernesto Enquanto o único Gol da equipe Do Moarama No jogo Dudu vai para a cobrança Ele vai para a bola Ele bate O gol Gol Do Moarama Para colocar mais emoção No jogo Diminui o Moarama Batida firme Paulinho japonês Bateu bem Deslocou o Felipe Que entrou para tentar Pegar o pênalti No lugar do Jackson Mas com bastante tranquilidade E qualidade O Dudu desloca Ali colocando a bola Do lado direito 3 a 2 O Moarama no jogo ainda Raoni No jogo 3 a 2 Que jogo é esse Para você ficar ligado Com a gente O Joa Saba Alcança A casa dos 65% De efetividade De eficiência No jogo Moarama 50% Levou Está de frente Bateu O Assis Se estica Para colocar Para fora Grande defesa Do Assis A bola Potente Do Vico Trouxe a bola Para a perna esquerda Chutou de 15 metros Praticamente Ali Um belo chute Para uma bela defesa Do Ateiro A equipe do Joa Saba Olha só A equipe do Joa Saba O chute de frente Do Igor A bola vai para fora Poderia ter levado um pouquinho Mais a bola Agora o Igor O que eu estava falando Que agora A equipe do Joa Saba Com o Igor Lá vai tentar Conectar com o seu pivô Para segurar um pouco Mais a bola Nesse finalzinho Para não sofrer Que rolada Carapia Enche o pé O Jackson Pega De novo com o Vini Fazendo esse trabalho Muito bem feito Bola Nesse finalzinho Para não sofrer Que rolada Carapia Enche o pé O Jackson Pega De novo com o Vini Fazendo esse trabalho Muito bem feito Arbitragem está parando Por lá O jogo Só para concluir Para não ficar sofrendo Uma pressão De repente Com o goleiro linha Quanto mais Posse de bola Agora a equipe do Joa Saba Tiver É melhor Evita aí Que a equipe do Moarama Possa colocar um goleiro linha Eu estou gostando bastante Desse jogador O Carapia Um jogador canhoto Forte Chuta bem Encara-se No meio de três Ele vai ser importante Nessa formação Da equipe do Moarama Principalmente Pelo número de faltas Estouradas Da equipe do Joa Saba Para tentar Nesse um contra um E a arbitragem Deixa a seguir O lance Acavada do Ian Bola para fora De repente Nesse um contra um Tentar uma sexta falta Bela jogada do Ian A equipe do Moarama Pediu uma falta Uma saída de bola A equipe de arbitragem Bem colocada Deixou o lance Seguiu Ian tentou uma cavada Mas acabou indo para fora Assis joga essa bola A alimentação da equipe do Moarama